Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Trago mais uma música para vocês, que eu senti que tem tudo a ver com esse momento, chamado Estrela Distante. Eu recebi ela num sonho, foi em junho, nossa, em junho do ano passado, olha só. Que coisa essa questão do tempo, né? E depois vamos fazer a imposição de mãos para os nossos irmãos, para os nossos familiares e para nós e para o planeta. Estrela Distante. Uma estrela distante E vivia no amor Um planeta distante Existia sem dor E gentileza Pureza Tão grande Especial Sua grandeza Vontade Tão forte E total Quando o brilho falava No profundo No profundo Do mar Sua alma Sua alma Estava No infinito Do ser E Gentileza Pureza Tão grande Especial Sua grandeza Sua grandeza Vontade Tão forte Tão forte E total Tão forte Tão forte Tão forte Tão forte O vazio era tanto Que a loucura ficou A vontade tão forte Da alegria ficar E resistência Fortaleza Injusto O desamor Sua leveza Pacífica Tão livre E natural O desamor Muito bom Muito bom Colocar o violão aqui E vamos fazer a nossa imposição De mãos Nosso reiki Magnify Healing Qualquer dom que você tiver com as suas mãos Vamos fazer a nossa conexão Vou pegar aqui Vou pegar o de limão Vou pegar o de limão Meus chakras Para você Todo bem Toda luz Toda paz No seu coração E que você Não sucumba A dor A tristeza O sofrimento E que essa luz Cure o seu coração E que essa luz cure o seu coração neste momento O 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